Fala pessoal, depois do vídeo sobre o Unbox dessa TV, que é o 80R da Samsung QLED, a versão mais prêmio de maior tecnologia da Samsung, nas versões de 4K pelo menos, até agora, no começo de 2020, ainda é esse modelo. E muita gente está comprando porque o valor caiu bastante, tem algumas promoções muito legal. Pelo que eu vi, já está R$ 2.000 mais barato do que eu paguei, eu levei um prejuízo, mas vale a pena se você quiser comprar. Aqui eu vou mostrar para vocês quais as melhores configurações de imagem, para você deixar naquela qualidade legal, não aquela de fábrica que vem, porque a de fábrica, pelo menos, eu não gosto muito, é um alto contraste muito alto, muito forte, cores muito vivas. Alguns gostam, mas para o meu caso, eu gosto de algo mais suave, mais natural, então eu vou mostrar as minhas configurações e o que você deve fazer. Primeiro, vamos acessar o menu de configurações, apertando aí no seu controle do lado esquerdo até chegar nessa área. Aqui dentro, você seleciona a opção imagem mesmo, vem aqui desse outro lado, seleciona modo de imagem. E aqui vai ter algumas opções para você, eu não lembro qual que vai vir definido de fábrica, mas eu gosto de deixar padrão porque ele não fica muito amarelado, não fica muito escuro, fica uma tonalidade, uma cor, um brilho bem legal, bem natural. Voltando aqui para configurações, você vai na opção configurações especializadas. Aqui você deve fazer alguns ajustes também, para ter uma melhor imagem, pelo menos, no meu gosto. Aqui você vai descer aqui embaixo e vai selecionar a opção tonalidade de cor. Aqui eu preferi deixar a opção padrão porque, justamente, com relação à tonalidade, ele não fica muito amarelado, não fica muito azulado, ele fica no meio termo, né? Voltando aqui nas configurações, agora vamos escolher as configurações de Motion Plus, Auto Motion Plus, ao qual, na minha opinião, você deve deixar desativado. O que esse Auto Motion Plus faz? Ele evita aquele embaçadinho para cenas de ação ou jogos, sabe, de videogame? Você pode ver um exemplo naquela imagem aqui no canto, né? Eu prefiro deixar desligado, não fica aquela coisa de computador, tem que ser natural mesmo, pelo menos para mim. Outra coisa que você deve mexer aqui é o optimizador de contraste. Eu prefiro deixar na opção baixo porque fica mais natural, como eu disse, é uma forma que eu gosto. Mas se você é do tipo que gosta de muita cor, muito brilho, muito coisa viva, sabe? Então você pode deixar na opção alto. Agora vamos configurar a opção regulagem de local, ou seja, isso daqui seria o Local Dimming, que é o recurso principal da Esquelete, que faz com que você tenha o preto mais próximo do verdadeiro, onde essa tecnologia usa um painel de LED localizado atrás. E é isso que vai fazer com que a luminosidade seja controlada de forma inteligente, então você deve deixar na opção alta. Esta TV mesmo, a Q80R, pelo que eu vi, é a mais premium da Samsung, e ela apresenta um Direct Full Rate 8x. Isso garante preto mais profundo, pois a tela é dividida em 96 zonas de Local Dimming. Isso para esse modelo, porque cada modelo tem uma quantidade de zonas, né? Esse Local Dimming, ele clareia e escurece conforme a cena, melhorando o contraste e o antirreflexo também. A TV Q70, o modelo Inferior S, por exemplo, tem um Full Rate 4x. Isso faz com que tenha um Local Dimming de apenas 48 zonas. Bem baixo, pessoal, então o preto não é tão preto assim. E é isso que você deve levar em consideração quando você for adquirir alguma TV. Você também pode dar uma mexida aqui no ajuste para luz de fundo, caso você queira menos brilho. Isso mexe apenas na luz e não nas imagens. Ah, eu também costumo deixar a opção modo inteligente ativado. Esse recurso você sabe, né? Se você viu no meu último vídeo, a TV se adapta de acordo com o seu ambiente aí, a situação do seu ambiente, e de acordo com o que você está assistindo. Então ele altera o som, a brilho, a cor, faz várias modificações aí automaticamente. Com relação ao som, não sei se eu não descobri os recursos necessários para configurar direito, mas eu não gosto muito porque ela aumenta o som para músicas e para conversa ela abaixa. Mas o grave dela é muito bom, parece de cinema. Se alguém souber de alguma configuração, deixe um comentário aqui embaixo. E se você quiser também um review completo dessa TV, toque em curtir. Dependendo da quantidade de curtida aí e comentários, eu estarei fazendo e postando aqui no canal. Não deixe de conferir também o vídeo do One Box dela e o vídeo sobre o AirPlay 2. Tchau, 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 tchau.